Oi pessoal, vou mostrar pra vocês mais uma casa aqui no bairro Pedra Branca. Olha aí que bacana. Uma casa com excelente acabamento. As portas, janelas, tudo em blindex. Olha esse piso. Uma casa bem planejada. Olha que bacana. Banheiro espaçoso. Vamos aqui no primeiro quarto. O segundo aqui, o quarto do casal. Vou mostrar pra vocês aqui o corredor. Olha que bacana. Agora vou mostrar pra vocês aqui. Uma aqui na cozinha. Uma cozinha estilo americano. As bancadas são... Olha que bacana. Granito. Olha esse detalhe da parede. Que dá um charme a mais na cozinha. Na porta, em blindex. Vou mostrar pra vocês aqui a área. Ela é coberta. E ainda tem um quintal que circula a casa. Olha que bacana. Pessoal, esse imóvel, ele tá localizado aqui no bairro Pedra Branca. Bem próximo aqui da principal do bairro. Excelente localização. Esse e outros imóveis você encontra aqui na Carlinhos Imobiliária. Vou mostrar para vocês. Olha que bacana.